Olá, queridos irmãos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Muitos são afetados pelas coisas do passado, pelas lembranças do passado. Muitas vezes nós não temos noção completa e cristalina do que aconteceu, mas sentimos uma culpa, sentimos um peso, sentimos que algo nos cobra. E não é ninguém nos cobrando, não é ninguém nos julgando, muito menos Deus, né? E sempre atribuem que Deus está castigando, Deus está cobrando, Deus está puxando. Em verdade somos nós mesmos, é a nossa consciência, somos nossos registros acásticos que nos trazem lembranças de quem nós fomos e de que fizemos no passado. E nem sempre fomos tão nobres quanto imaginamos que somos hoje. Então isso é importante, até tem um vídeo no nosso canal aí, que é uma oração que Kryon nos deu, que é limpando os registros acásticos, que nos ajuda muito a limpar tudo aquilo de negativo que nós temos de história, que nós escrevemos, que nós criamos, que nós vivenciamos e trazer somente as lembranças boas, porque em verdade também fizemos muitíssimas coisas boas. Mas a nossa consciência humana ainda sempre procura nos trazer e reviver aquilo que é negativo. Então nesse vídeo de hoje, Kryon vai nos mostrar exatamente isso, que os pleiadianos fizeram um trabalho já prevendo tudo isso, que nós chegaremos nessa fase, nesse tempo agora, e precisaríamos, acima de tudo, limpar tudo aquilo de negativo que vinha do passado, senão nós não conseguiríamos avançar no presente e construir um futuro melhor. O que é chamado são as cápsulas do tempo. Então tudo isso foi previsto, tudo isso foi planejado e tudo isso está ocorrendo, para que a nossa consciência possa ser mais branda conosco mesmo. Nós não venhamos a nos julgar e nos culpar tanto quanto fazemos. Fazemos com os outros também isso, mas fazemos bastante conosco mesmo. Então aproveitem essa mensagem, assimilem aquilo que Kryon tem a passar e trabalhem com vocês mesmos. Façam essa limpeza, essa oração da limpeza do Akashko e fiquem atentos aos julgamentos que vocês fazem com os outros e principalmente com vocês mesmos. Nós temos essa pretensão de querer ser o juiz e aplicar as próprias penas sobre nós e sobre os outros. Então tomem cuidado com isso. Fiquem atentos, procurem ser mais brandos com vocês e também com os demais. Eu sou o Júnior. Namastê a todos. Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Há tanta honra, mais no que você pode acreditar. Daquilo que vocês chamam Espírito. Daquilo que vocês chamam de o Criador de todas as coisas. Tanta honra. Olhando para vocês, dentro de vocês, conhecendo suas vidas, sabendo pelo que passam. Tanta honra. Agora, para vocês. Você se chama de uma velha alma e você é. Tanto de vocês que estão ouvindo e aqueles que estão na sala. Vocês têm algo em comum e é sobre isso que nós falaremos esta noite. E queremos falar de uma forma que é um pouquinho diferente. E é difícil até mesmo saber como começar. Há uma mudança nesse planeta ocorrendo que é extremamente real. Não é esotérica. Vocês veem isso em seu noticiário, todo o seu redor. As coisas estão mudando. Mesmo aquilo que é o clima, no momento certo que nós dissemos, é um ciclo do planeta que está respondendo agora de forma adiantada a vocês. Todas estas coisas, as coisas que vocês veem no noticiário, o exército obscuro e coisas que estão acontecendo pessoalmente com você. Há uma mudança acontecendo. Nós dissemos que há um novo normal e que vocês não retornarão à forma como era. Nós dissemos aos trabalhadores da luz para procurarem pela nova frequência e continuarem seu trabalho e não desistir. Nós pedimos às velhas almas para saírem do velho paradigma de medo e de vitimização e ver sua magnificência. Mas é difícil. Então agora, nós queremos rever algumas coisas. Vocês começam a conectar o quebra-cabeças e conectar os pontos. Eu levo você em uma jornada. Uma jornada de você. Você pode imaginar por quantas vidas você se arrastou através da escuridão, tentando sustentar uma vela de amor. não importa como você tenha sido chamado, curador, xamã, mago, qualquer gênero que você tenha tido. Mesmo nos primeiros dias, velha alma, você sabia melhor. E quando aqueles ao seu redor estavam tentando bater o chão, fazer com que as coisas funcionassem, você tinha as respostas. Você conhecia Gaia. Você conhecia as energias do planeta. Você conhecia o poder das cores, dos números. Você via isso nas estrelas. Você tinha a intuição. E você guiou tantos. E tão frequentemente, você morreu por causa disso. Por várias vezes, você despertaria na próxima vida e alguns de vocês temiam e retornavam para aquilo. Vocês não podiam fazer nada. Porque vocês estavam conscientes. Meus queridos, quando vocês estão conscientes em um lugar escuro, vocês não podem esconder sua consciência. Ah, vocês podem fingir. Vocês podem entrar em negação. Mas eventualmente, a luz se mostra de certas formas. e quanto mais tempo você tem estado no planeta, mais a sua consciência cresceu. E você ainda está rodeado por aqueles que estão na escuridão. E então nós dissemos por quê? Porque o planeta é ele mesmo. Em cooperação com você e sua consciência, criou um equilíbrio de luz e escuridão onde havia mais escuridão do que a luz. Não interprete isto mal. Não dê um nome ou um lugar. A escuridão tem a identidade da consciência baixa. Isso é tudo. E portanto, a sua consciência, a sua luz, a sua consciência elevada de tudo o que era, a compreensão de que você vinha do Criador era apenas sua. Tantos de vocês entravam dentro de um armário para nunca mais sair, esperando que ninguém jamais soubesse, fingindo junto com os outros de que você estava na escuridão. Alguns de vocês fizeram isso em negação vida após vida. Alguns de vocês estão fazendo isso hoje enquanto estão aqui sentados. Defesa contra a consciência. e as coisas nunca melhoraram. Na verdade, não. Nesta vida apenas, as coisas não melhoraram. Você tinha mais abertura porque a sua cultura permitiu isso. Mas você ainda não diz a todos o que você fazia, não é? Porque havia uma tremenda tendenciosidade contra coisas que não eram facilmente compreendidas. Você ainda vivia em um mundo linear. E, portanto, eu olho para aqueles até mesmo hoje, nesta sala e que estão ouvindo, que combateram a escuridão e, frequentemente, perderam até 2012. E, em tudo que eu tenho ensinado por 26 anos, tudo começa a ocorrer. As profecias que eu dei sobre a humanidade há 26 anos estão agora em seu noticiário. eu fui capaz de fazer aquilo porque aquela bola de neve estava descendo a montanha. Isso não é prever o futuro. Isso foi dar a vocês uma certeza de um potencial de para onde vocês estão indo. E, adicionando a isso, e eu já disse isso antes, eu vi isto em outros planetas. os atributos são os mesmos porque a escuridão e a luz, consciência, baixa consciência, combatem da mesma forma em toda parte. A baixa consciência não sabe o que ela não sabe. Ela toma decisões baseado naquilo que ela não sabe. Ela comete os mesmos erros porque ela está na escuridão. No passado, a consciência apenas foi capaz de observar com horror conforme os erros eram cometidos e guerras após guerras tiravam a vida de dezenas de milhões. E vocês secretamente choravam conforme observavam acontecendo até mesmo com aqueles amados que eram assassinados durante as batalhas. Esse é quem você é até 2012. E então as coisas começaram a mudar. As estrelas previram isso, os antigos previram. A área onde vocês estão no espaço está começando a mudar. A rede magnética moveu-se. Tudo o que nós dissemos a vocês começa a melhorar o novo ser humano. o vento começa a estar às suas costas mais estão ouvindo a você. Mais estão começando a ver a luz que você carrega. mas vocês não estão fazendo um bom trabalho. E o motivo é que a dualidade que vocês carregam ainda carrega todos os atributos akássicos e os fractais de tempo. deixe-me dizer isso em um inglês mais claro. Você está com medo devido ao que aconteceu no passado. O seu akássico grita com você sobre o que aconteceu no passado. Meus queridos, vocês carregam com vocês uma ferida do passado. Eu quero que meu parceiro dê o título a essa canalização Tempo de Curar a Ferida. Cada um de vocês que é de certa idade akássica carrega um atributo de falta de autoestima. Todos vocês. Vocês podem caminhar por aí todos achando que você é realmente bem seguro de si mesmo. Mas eu sei melhor e você sabe melhor. Porque quando você entra no armário o seu akássico diz algo diferente a você, não é? A dualidade está tão forte agora. Nós demos a vocês essa canalização antes de uma forma diferente. Nós dissemos o que fazer com relação a isso. E agora nós começamos a dizer já é tempo de curar a ferida do passado que tem a ver com a autoestima. é possível como isso pode ser feito e agora eu darei a você alguma informação. Meus queridos já está começando a ser feito com você e para você. há anos atrás eu dei a vocês informações que foi tão extrema para muitos sobre as sementes da criação A história de Adão e Eva para alguns de vocês A história criativa vem dos pleiadianos Eu estou em um continente onde os indígenas acreditam nisso Por 40 mil anos suas linhas de canções falam sobre isso exatamente aqui E quando os pleiadianos vieram eles vieram como uma raça que tinha passado por aquilo que vocês estão passando E eles estabeleceram coisas devido a este potencial da precessão dos equinósticos que se vocês não destruiriam-se novamente E eles estabeleceram com aquilo que vocês chamam de nodos e nulos que são cápsulas do tempo que abririam no momento certo e começariam a limpar e a varrer e a forçar para fora E aquilo que eles estavam fazendo era limpar o acássico da velha alma Se vocês permitirem parte da essência da rede cristalina deste planeta que foi lançada pelos pleiadianos parte do propósito disso é limpar o acássico das velhas almas Tal coisa é possível Ah Kryon você está me dando um atributo nós nunca pensamos limpar o acássico o que isso significa? Significa meus queridos que as coisas dentro de vocês que criariam os medos a falta de autoestima o martelo que vai baixar se você fizer algo se você estiver despertando fazer isto ou aquilo ou se tornar um xamã aquilo que vai socar você isso significa que você é uma vítima espiritual não é? A última vítima espiritual e os pleiadianos passaram por isto e aqueles que vieram antes deles passaram por isto como vocês podem limpar estas coisas? E eles sabiam que os seres humanos não poderiam mas Gaia pode como vocês sentem quando estão no meio da beleza do planeta a serenidade do planeta quando as árvores conversam com vocês e o vento fala e apenas por um momento você não se sente livre você não sente-se livre de todas as coisas e isto não é por acaso os pleiadianos e a energia de Gaia e aquilo que vocês chamam de mãe natureza mãe terra e todas as coisas estão alinhadas para começar a limpar estas coisas a rede cristalina é aquilo que se lembra das emoções da humanidade ela é responsável por você se lembrar de você e quando ela começa a se realinhar também se alinha o seu acasco meus queridos então você começa a compreender que você pode sair dessa vitimização você pode começar a dizer a si mesmo através de afirmações através da benevolência do amor de Deus para poder mover-se adiante você precisa mudar e você mudará e quando você expressar a intenção para isso estas coisas mudarão o medo começará a diminuir você não saberá porquê você se sentirá melhor a coisa estranha com relação aos humanos é que quando vocês começam a se sentir melhor vocês vão procurar alguém para descobrir porquê como se fosse um engano tão lineares estou me sentindo bem o tempo todo então quem eu devo procurar? você começará a se sentir melhor com relação a você mesmo e o melhor é que você saberá que está bem se sentisse bem consigo mesmo porque meus queridos parte disto é o realinhamento do ego humano o ego é uma palavra ruim perguntem a qualquer espiritualista e se certo tipo de ego estiver bem? e se o ego akashico estiver bem? onde você olha para trás e diz uau eu fiz um bom trabalho não é? eu estou no lugar certo na hora certa ou o que? isto é tão bom tudo o que aconteceu comigo me trouxe até este lugar e eu posso respirar aliviado agora eu não preciso me sentar e sofrer devido ao que aconteceu antes é uma desconexão uma gigante tesoura virá da rede cristalina e cortará aquele cordão de todo o horror que está naquele lugar que você chama de dualidade velha alma você não precisa sofrer mais há um sistema que irá limpar tudo isso com você mas isso não fará isso automaticamente você precisará dizer olhar para isso e ouvir essa canalização algumas vezes e compreender que é você com sua intenção e então com a operação o que você dirá para suas células que afirmações você dará a si mesmo você acredita nisto? você pode cognizar tal coisa onde a parceria com o planeta e a fonte criativa e as sementes de sua biologia todos se reúnem pois eles sabiam deste tempo e sabiam da sua falta de autoestima de todos vocês você não pode ter passado por éons de horror e morte e tristeza e sair do outro lado de repente totalmente amoroso algo precisa acontecer e está acontecendo se você permitir você vê o sistema e a benevolência do amor da compaixão que entra nisto você pode vê-lo você acredita você não está só há tantas coisas aqui há tantas coisas aqui você pode ser o maior leitor de energia ou o maior curador na sala mas quando você está sozinho você duvida de si mesmo não é? você quer saber de onde vem isso não é? eu acabei de dizer já é tempo de ter fazer com que isso vá embora e o que acontece com o ego akashico não é uma falta não é cometer bullying é você em sua verdade e as pessoas vendo isso aqui está uma pessoa segura e equilibrada eu quero ser como ela eles dirão mas você não chegará lá com um akashico ferido o sistema está posicionado e está começando agora velhas almas comece a aceitar estas coisas e comece a senti-las porque vocês ganharam receberam e mereceram e haverá aqueles que ouvirão esta canalização e que são velhas almas e virarão as costas e dirão não é assim que a metafísica funciona foi assim que foi medito porque eles ainda querem comprar um velho sistema um que não tinha nenhuma ideia de que isto aconteceria ou que poderia acontecer ou seria capaz de acontecer com a cooperação daquilo que é Gaia e tudo o que você é o sistema está posicionado para que você se eleve e saia da vitimização espiritual meus queridos vocês combateram a batalha e sofreram as feridas e agora já é tempo de observar esta bela cura com a compaixão e a benevolência do Criador dentro de você sorrindo o tempo todo tomando sua mão e dizendo a você já não era tempo já foi dito o bastante são boas notícias se você acreditar em livre arbítrio mas há velhas almas que realmente tem seus sinos tocando esta noite é belo não é ser tão bem conhecido por Deus e assim é e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí